Fala pessoal, vamos reagir a mais um vídeo aqui do canal Revista Oeste, reviravolta em Brasília, no caso Bolsonaro, né? Parece que tá azedando pros poderosos lá, vamos ver aonde vai dar essa novela aí, já vai ter o evento aí, né? O grande evento que o ex-presidente Bolsonaro convocou, um evento pacífico pra mostrar a sua força e pra mostrar também o que está acontecendo no Brasil. Isso vai ser notícia no mundo inteiro, com toda certeza, podendo aí fazer com que os que acham que é dono do país, que é dono da gente, né? Eles querem mandar nas nossas mentes, é pra ver se eles recuam, né? Porque se eles não recuarem também, aí já era, né? Deixa o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e vamos assistir esse vídeo. Vale a pena assistir até o final, quero deixar os créditos ao canal Revista Oeste. A defesa de Jair Bolsonaro comunicou que recorrerá das medidas restritivas impostas pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes, como a entrega do passaporte e a proibição de manter contato com outros investigados. Os advogados do ex-presidente vão argumentar que a retenção do documento é cerceamento da atividade política de Jair Bolsonaro. A defesa reforça que as investigações contra Bolsonaro não apontam risco de fuga e que o ex-chefe do executivo recebeu convites para viagens ao exterior. Uma das agendas seria uma visita a Israel, nos locais onde aconteceram os ataques do grupo terrorista Hamas, onde o ex-presidente se encontrará com familiares de reféns do conflito na faixa de Gaza. Também estaria previsto uma viagem para os Estados Unidos, onde Bolsonaro participaria na próxima semana da Conferência de Ação Conservadora, evento que deve reunir nomes da direita, como os dos ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o atual presidente da Argentina, Javier Milley. Assim, a vida de Bolsonaro fica travada. E essa é a intenção, aliás, do ministro, Piotr? Bom, é claramente abuso, porque é uma figura política, é um ex-presidente, ninguém tira isso dele, é um ex-presidente, institucionalmente é impossível se tirar isso dele, por mais que haja esses exageros de decisões do Supremo Tribunal Federal. É um ano eleitoral no país, como o Silvio já fez menção há pouco, é ano pá, tem eleição para as cidades. Bolsonaro é o maior cabo eleitoral hoje do país, seguramente, é alguém que precisa se articular, é da necessidade, inclusive ele seria quem indicaria, fez uma indicação, pode ser que não avance muito, de um militar como o vice do Nunes, aqui o candidato à reeleição na Prefeitura de São Paulo. E qual foi o risco que Bolsonaro tem, por exemplo, de mexer nas investigações em curso, de atrapalhar? Até o momento não tem nenhuma explicação para isso, de que ele poderia fugir do país. Com todos os interesses que tem, inclusive, aqui no próprio país, a defesa vai entrar agora com a possibilidade, deu uma entrevista recentemente, se não me engano, a revista Veja, dizendo que vai ser candidato, quer ser candidato na próxima eleição à presidência da República, ou seja, esperando que haja uma reversão, a defesa já vai entrar com esse pedido de um julgamento no Pleno do Supremo para a reversão dessa inelegibilidade dele determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, comandado por Alexandre de Moraes também. Ou seja, quais são as razões verdadeiras dessa movimentação para justificar? Há explicação plausível para isso? Não, não há. Uma série de medidas exageradas. O próprio presidente do PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, ficou preso por uma questão de uma pepita que parece um sucrilhos ali, enfim, de 39 gramas, que valeria acho que 12 mil reais, enfim, esse é o tipo de justificativa, porque a história da arma não cola. A história da arma não cola era de uma outra pessoa e não é uma arma ilegal, é uma arma que estava com o registro vencido, ou seja, vai lá e refaz o registro, isso cabe no máximo uma multa, não uma prisão, mas enfim, tudo isso que aconteceu, tanto que essa prisão de Valdemar Costa Neto foi relaxada, olhando só tecnicamente para essa questão. Agora, essas ações todas do ministro Alexandre de Moraes, em decisões que vão cercear a liberdade de expressão do próprio presidente, advogados não podem falar, ele não pode falar com as outras pessoas, inclusive o próprio presidente do partido dele. Num ano eleitoral, nós estamos falando de intervenção clara do Supremo Tribunal Federal, é a única explicação plausível, uma intervenção clara do Supremo Tribunal Federal, num processo político natural que deveria acontecer com absoluta liberdade de expressão de todos os envolvidos, a menos que você justifique. Qual o crime? Do golpe? Bom, já falamos muito sobre isso. Esse golpe é a volta do golpe que nunca foi. Bom, então, vai ficar dessa maneira. Outro assunto que o Congresso deveria estar reunido para deliberar, faz sentido esse tipo de decisão do Supremo Tribunal Federal, numa eleição, tirando o maior cabo eleitoral do país hoje, de discussões políticas, de conversar entre si ou com outras pessoas que em tese estão sendo investigadas, só por uma investigação você proíbe, num ano que é importante para a questão das eleições municipais, é o ano de eleições municipais e o Congresso continua no seu recesso, recesso, mini recesso prolongado agora de Carnaval. Só quarta-feira que teremos provavelmente alguma coisa relevante no Congresso Nacional. E, Ana, será que também a oposição, o governo atual teme o encontro de Bolsonaro, esse possível encontro com o Trump também, esse fortalecimento e tenta evitar, mesmo que de forma injusta e absurda? Vão cercear absolutamente tudo, né, Adriana? A defesa do presidente Bolsonaro menciona cerceamento da atividade política, pois é exatamente isso que o Supremo quer. O consórcio Lula-STF não vai deixar hoje, como o Piotr disse, o maior cabo eleitoral das próximas eleições por aí, livre, leve, solto. Falamos ontem aqui sobre a oposição reclamando da manifestação do presidente Bolsonaro reunir as pessoas no dia 25 na Paulista, ou seja, não querem que ele continue a sua atividade política. É exatamente isso. E o consórcio Lula-STF vai trabalhar para que isso aconteça. É exatamente isso que eles querem. Então, qual é o risco do presidente Bolsonaro para eles? É o risco do capital político, que vai continuar sendo espalhado, debatido pelo Brasil, fora do Brasil. Aqui nos Estados Unidos, várias notícias já correram em relação, e de jornais importantes como o New York Times, o New York Post, por exemplo, Washington, Wall Street Journal, todos já mencionaram a ditadura do senhor Alexandre de Moraes. Não é que as coisas estejam acontecendo no Brasil, e os estrangeiros, os americanos, eles são completamente por fora. Eu mencionei essa semana o próprio jornalista americano Glenn Greenwald, que não tem essa identificação político-ideológica com o presidente Bolsonaro, vem denunciando na conta do antigo Twitter, da rede X-X, o que está acontecendo no Brasil, o cerceamento de liberdade a políticos, a opositores, sem o menor respeito ao processo legal. Então, o risco do presidente Bolsonaro hoje é que ele solto, ele livre, ele seguindo, mesmo inelegível, seguindo o seu caminho como figura política importante, e figura política que tem uma capilaridade política significativa e robusta, isso atrapalha muito as narrativas, para usar a palavra que eles usam, as narrativas do establishment, do consórcio. Então, é preciso censurar o presidente Bolsonaro de qualquer maneira, já que, tornando-o inelegível, não foi suficiente para acabar com essa influência política que ele tem até hoje. Pois é, mais de 76 mil telas conectadas com a gente nesse momento. Muito obrigada pela audiência, pela companhia por aqui. Antes de eu te passar, Silvio, ainda sobre o assunto, os advogados de aliados de Jair Bolsonaro, presos na semana passada na Operação Hora da Verdade, da Polícia Federal, também preparam recursos contra as medidas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, que vão desde a apreensão de objetos até a prisão de alvos. Inicialmente, os recursos serão endereçados ao próprio Moraes, mas, caso sejam rejeitados pelo ministro, podem ser levados ao plenário da corte. Os advogados do coronel Marcelo Câmara, ex-assessor especial de Bolsonaro, e do ex-chefe da assessoria internacional, do ex-presidente Felipe Martins, devem protocolar nesta quinta-feira os recursos para pedir que o ministro reconsidere as prisões preventivas. Silvio, qual a sua expectativa sobre essa reconsideração por parte do ministro ou da corte, quem sabe? Numa decisão monocrática partindo do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, acho improvável, mas o correto, o caminho, o curso natural, seria uma análise do pleno. O plenário se dedicar a analisar todos esses recursos, não só o recurso que envolve o presidente Jair Bolsonaro, porque, afinal de contas, é o STF, a imagem do Supremo Tribunal Federal, quem tem sido apontada, vou citar aqui uma pesquisa recente da Atlas Intel, quase metade da população dos entrevistados, dentro da amostragem, afirma que o Brasil vive uma ditadura do judiciário, e esse número salta para 63% quando o questionamento é sobre abuso de autoridade. Tivemos manifestações, por exemplo, vou citar o ministro Marco Aurélio Melo, ex-ministro Marco Aurélio Melo, que comentamos ontem aqui, ministro que passou três décadas no Supremo Tribunal Federal, dizendo, olha, é hora de colocar um freio, é hora do Supremo Tribunal Federal, abre aspas, tirar o pé. Vou citar, por exemplo, o advogado Antônio Maris, que é um criminalista famoso, também com atuação de longa década, dizendo essa decisão, por exemplo, de impedir que advogados se comuniquem em algo que não acontecia nem no regime militar, nem na ditadura. Então, os abusos e os excessos, eles continuam ocorrendo. Essa decisão de tirar o passaporte do presidente Jair Bolsonaro, sem que seja detalhado o motivo, afinal de contas, é um impeditivo político. É disso que nós estamos falando. Ou o ministro Alexandre Moraes acha que o presidente Jair Bolsonaro iria fugir do Brasil com medo de uma prisão. Ele, se quisesse ter saído do Brasil, já teria saído antes, não é mesmo? Aliás, ele foi para o exterior, para os Estados Unidos, e regressou depois do período de férias, quando o presidente já era Lula, e quando Flávio Dino já chefiava a Polícia Federal. Então, do que se trata? De uma tentativa de intimidação da atuação política do presidente, que, por exemplo, poderia sim ir aos Estados Unidos e ter um encontro com Donald Trump, que deve retornar à Casa Branca. Ou ir a Israel e fazer um discurso colocando o Brasil do lado certo da história. Ao contrário de Lula, que passa pano para os terroristas do Hamas, que mataram pessoas e ainda tem reféns israelenses, aliás, de várias nacionalidades, na faixa de Gaza. Então, é claramente uma tentativa de cerceamento político. Ele vai emparedando, jogando o presidente contra as cordas. Vamos aguardar que o Supremo Tribunal Federal entenda o que a população está dizendo nessas pesquisas. Que o Supremo Tribunal Federal perceba a manifestação espontânea das pessoas, e aí não são robôs, como a esquerda diz, nas redes sociais. Essa é a imagem da Suprema Corte Brasileira, que nunca esteve tão arranhada. Pelo bem institucional da nossa República, da Praça dos Três Poderes, é importante que os ministros, e ali tem outros dez, recoloquem o Brasil no eixo. Porque, do contrário, esses números... É isso aí, pessoal. Esse evento aí do ex-presidente Bolsonaro pode gerar aí um movimento gigantesco fora do país, para que todos vejam o que realmente está acontecendo no Brasil. Ele não é besta, né? O ex-presidente Bolsonaro, de bobo, ele não tem nada. Ele é muito inteligente. Ele sabe bem usar esse tipo de situação, né? Que é agora que ele convocou as pessoas para fazer uma manifestação pacífica. Ele convocou essas pessoas. Então, ele sabe como vai utilizar isso daí, porque o mundo vai estar de olho, né? Vai ter algumas... Eu acredito que vai... Esse vídeo vai vazar para algumas emissoras aí, para o mundo afora, né? Países vizinhos, para outros países. É uma estratégia bem embolada. Eu não tinha pensado nisso. De início, eu falei, mas para que isso? Vai adiantar o quê? Mas não, isso vai ser espalhado mundo afora, para que todos vejam o poder que ele tem, né? O poder político que o ex-presidente tem, e sendo assim, por esse motivo, estão querendo calar ele de todas as formas, com medo de perder, porque inelegível ele já está, né? Estão com medo de perder as prefeituras e para ele, né? Mesmo ele estando inelegível. E o próximo, né? O próximo presidente, acho que ele vai ter um poder de influência muito forte, e acredito que ficará entre o Tarsísio, que está arrebentando em São Paulo. Nossa! Ele está arrebentando em São Paulo e tem uma chance gigantesca e vencer aí a disputa presidencial do próximo... Três anos. Falta muito tempo, mas ele tem chances gigantes de vencer, porque está fazendo um excelente goleiro em São Paulo, né? Mesmo com a esquerdalhada ali tentando parar ele, tentando barrar, tentando calar, ele vai só avançando. E tem a... Acredito que a Michele também, né? Vai ser difícil essa briga aí, eu acho que vai ser entre esses dois. E o Barbudinho, o Barbudinho que vai entregar aí o bagulho todo arregaçado, o bagulho... o país todo arrebentado, resta saber se vai ter aquela mesma coisa, né? Ah, não pode falar que o Barbudinho destruiu o país, hein? Não pode falar que o Barbudinho no primeiro ano teve déficit de mais de 200 bilhões. Será que eles vão obrigar a isso? E se o Brasil vai copiar também os nossos países vizinhos, né? Que sai lá o papelzinho da máquina, né? Se esse papelzinho sair da máquina, eu saio de casa. Se não sair da máquina, infelizmente, não perderei meu tempo saindo de casa, tá? Não conselho ninguém a fazer isso, não tô incentivando ninguém a fazer isso. É só uma decisão minha, né? De não sair de casa. Eu acho que não vale a pena. Pra mim já não vale a pena, né? Esse bando de deputado lá que tem o poder de legislar e estão lá via de joelhos, calado, engolindo tudo que é derramado por essas pessoas aí que eu não gosto nem de falar o nome. Pessoal, fico por aqui. Não saia sem deixar o seu like se ainda não é inscrito. Se puder estar ajudando a gente aí, se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.